Com este curso, nós vamos aprender a avaliar tanto a postura estática como a postura dinâmica. E então, através desta avaliação, nós conseguimos identificar os equilíbrios mais comuns, a hipermobilidade ou a instabilidade, e a partir daí, vamos aprender uma panóplia de exercícios inspirados no yoga, e não só, para trabalhar estes equilíbrios que encontramos na avaliação. Acho que nos dá uma abordagem do movimento um bocadinho diferente daquilo que nós estamos habituados enquanto fisioterapeutas, e isso é enriquecedor e ajuda-nos a ver o utente ou o cliente de outra forma, de facto, comendo. Sobretudo para quem tem uma prática muito centrada no exercício clínico, no pilates clínico, é mais uma ferramenta que podemos utilizar, e isso tudo acrescenta valor à nossa profissão e aos serviços que nós prestamos. Muito bom, porque consigo evoluir e aplicá-lo na prática no meu trabalho, será uma mais-valia para mim e para os meus alunos. A parte terapêutica é muito importante, e essa é a nossa realidade do IAD, é encontrar pessoas que têm várias disfunções e nós temos que tentar ajudá-las ao máximo nesse sentido e de forma individualizada.